Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho Me fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito? Eu digo não, eu não aceito Mas não deixo de euar Eu quis fugir desta paixão Deste encanto Deste amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais É alta madrugada E eu montando estrelas E eu montando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho E choro de saudade E choro de saudades Embaixo do chuveiro Eu tenho soledade Eu tenho soledade Eu tenho soledade Pra atender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu pra mim Coração Coração Você entra no parque furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu e bota em nada Procura uma nova estrada Sai dessa coração É alta madrugada E eu montando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho E choro de saudade Embaixo do chuveiro Eu tenho soledade Pra atender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão Pra atender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entra no parque furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão E deixa a gente na mão E deixa a gente na mão Coração Você entra no parque furado Ela tira o corpo de lado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você entra no parque furado Procura uma nova estrada Sai dessa coração Você entra no parque furado E deixa a gente na mão